Os Pensamentos e Suas Consequências Abre aspas Leves serão os nossos passos, se doces forem os nossos pensamentos Fecha aspas Essa frase é de Denise Portes, poetisa brasileira Uma frase feliz, que condensa em poucas palavras um dos mais importantes efeitos da atuação do ser humano na Terra Sim, porque os nossos pensamentos se condensam em formas numa matéria algo mais fina do que o mundo a nós visível Formas que podem ser belas ou feias, dependendo do que foi pensado E tanto mais firmes, quanto mais intensos tiverem sido também os respectivos pensamentos que lhes deram origem As formas de pensamentos atraem outras semelhantes em conformidade com a lei de atração de igual espécie De maneira que a forma de pensamento original se fortalece mais e mais Por isso, pensamentos lúgubres, tristes ou com intenções malévolas Oprimem pesadamente o gerador cada vez mais Tornando sua vida o próprio inferno Ao passo que, pensamentos puros e alegres Fortalecem também do mesmo modo a pureza e a alegria de viver do gerador Pensamentos dessa última espécie tornam leves os passos do ser humano em sua peregrinação pela vida terrena Estabelecem a paz à sua volta e aplainam o caminho ascendente da evolução de seu espírito Escolhamos, pois, com sabedoria, a espécie de nossos próprios pensamentos Para que os efeitos deles decorrentes sejam sempre benéficos Conheça as obras publicadas pela Ordem do Grau na Terra Acesse bit.ly, ly com y, barra, livros, traço, OGT bit.ly, ly com y, barra, livros, traço, OGT